Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. A graça do Senhor essa noite, como o irmão Keine já pôde adiantar, nós tentaremos trabalhar expositivamente no salmo de número 3. Mas, como maravilhoso, irmãos, tem sido para nós cantarmos com regularidade os salmos, o inário do povo de Israel. Eles têm formado o nosso caráter, o nosso ser, irmãos. Nada melhor do que cantar a própria palavra de Deus. E apesar de nós não termos as melodias registradas na Santa Palavra do Senhor, nós temos ao menos as letras inspiradas pelo Espírito Santo, que já nos bastam e muito. Já são suficientes para nós. Então, quão preciosos são para nós os salmos, quão preciosos são para nós cantarmos, podemos cantar os salmos. E independente dos seus autores, dos autores dos salmos, se foi Moisés, se foi Davi, se foi Salomão, se foram os filhos de Coréia, se foram os filhos de Azaf, não importa. O que importa é que todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E além de todos terem sido inspirados pelo Espírito Santo, eles apontam para quem? Para Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles revelam-nos mais e mais de Jesus Cristo. Tanto como profecias diretas, como profecias indiretas. Mesmo muitos deles revelando conflitos do nosso coração. Conflitos que os salmistas passaram. Pelos quais os salmistas enfrentaram angústias, dores, receios, temores. Então, para nós, irmãos, os salmos são um bálsamo para que nós possamos entender e saber a quem nós devemos recorrer diante das nossas aflições, diante das nossas angústias, diante dos nossos temores. E por isso, irmãos, nós vemos os salmistas resolvendo tantos problemas, apresentando-os a quem? A Deus. Uma grande maioria dos salmos, eles constituem-se no quê? Em orações. Em orações confiadas. Orações plenamente rendidas. De corações quebrantados ao Senhor nosso Deus. Então, o que foi diferente? O que é diferente do salmo 3? Nada. O salmo 3, ele é também uma oração. A oração do rei Davi. E nesse salmo, Davi revela o seu coração, num dos piores momentos da sua vida, irmãos. E é o que nós vamos ver essa noite, com a graça do Senhor. Davi passando por um dos piores momentos da sua vida, a revolta do seu próprio filho Absalão, que se levanta contra ele, contra a nação, contra o seu povo, contra o seu próprio pai, contra o reino que Deus havia dado para Davi, e ele chega a tomar o trono de Israel, perseguindo o próprio pai, tendo por objetivo o quê? Matá-lo. E aí, com isso, Davi se vê obrigado a fugir. Então, nós começamos o salmo 3, lendo, não do versículo 1, Mas, se você tiver na sua Bíblia, o subtítulo, que também é inspirado por Deus, nós temos aqui, ó, salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Certo? Então, esse salmo é o primeiro salmo que nos mostra o contexto histórico no qual ele foi escrito, no qual ele foi inspirado. Quando foi inspirado esse salmo? Quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho. E aí, nós lemos, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhoras, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clama ao Senhor. E ele, do seu santo monte, me responde, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, diante da tua palavra nós estamos, ó Pai. Ó Senhor, com um momento tão bendito é esse, ó Deus, que como igreja estamos na tua presença para cultuar e englandecer o teu santo nome. Nós cantamos hinos de louvor, ó Deus, entoamos salmos, ó Pai, inspirados por ti. E aqui estamos novamente, ó Pai, diante de um salmo, ó Pai, salmo de número 3. Ó Senhor, para estudá-lo e compreendê-lo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, abrindo nossas mentes, nosso coração, para nós não somente entendermos, mas para que essas verdades venham tocar os nossos corações, ó Pai, e nos levar, meu Deus, rendidos aos teus pés, sujeitos a ti, ó Pai. Faça-nos compreender, ó Deus, a nossa situação, a nossa insignificância, ó Pai. A nossa mediocridade, quão merecedores do inferno nós somos, ó Deus, mas quão benigno e bondoso e amoroso tu és. Que nós possamos ver isso na história de Davi e nos identificarmos, ó Pai, com esse terrível pecador. Possamos saber, ó Deus, que em nós mesmos não há solução para a nossa miséria. Somente em Cristo Jesus nós encontramos a salvação. Somente nele encontramos a libertação dos nossos pecados. Somente por meio dele, ó Pai, podemos nos aproximar confiadamente diante do trono da tua graça. E pedir, ó Pai, socorro para a ocasião oportuna. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos a nossa miséria. E vermos quanto precisamos do Senhor Jesus Cristo. Para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, esse salmo, salmo de número 3, para compreendermos melhor esse salmo, nós teremos que mergulhar no seu contexto histórico. Nós já sabemos em que circunstâncias Davi escreveu esse salmo, certo? Mas nós precisamos ainda levantar alguns pontos fundamentais para compreendermos mais amplamente o contexto histórico da revolta de Absalão. Isso é a relação com essa oração de Davi. Então, eu queria iniciar com os irmãos, abrindo em segunda. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Versículo 11. Aqui, irmãos, a partir do versículo 1, do capítulo 7, nós vemos a aliança que Deus faz com Davi. Davi começou a pensar consigo mesmo e falou assim, rapaz, eu habito na minha própria casa. E Deus não tem casa. Ele tem um tabernáculo, uma tenda aqui ainda. Eu queria construir uma casa para o Senhor Deus. E Davi chama Natan. E Natan chega para ele e fala assim, ó. O que mandar teu coração, vai e faz. E aí Davi pega, Natan vai embora. Aí Deus fala para Natan, não, volta lá. Fala para ele. Ele não vai construir casa para mim. Não é ele que vai construir. É o filho dele. Ele não vai. Quem vai construir casa aqui, sou eu que vou construir a casa dele. Isso é fantástico. Porque é o que Deus fala no versículo 11. Desde o dia em que te mandei, houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Então o que Deus está falando para Davi? Eu vou te levantar, construir, edificar uma casa. Mas não casa concreta, casa física. Mas sim o quê? Uma descendência. Então Deus está falando para ele assim, depois de você, eu vou te levantar um descendente. E esse descendente nós podemos entender, tanto como Salomão, que é o descendente de Davi, que ocupa o trono dele, como o próprio Senhor Jesus. Porque eu não sei o que eu ia falar no 13. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono do reino de Salomão não foi estabelecido para sempre? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então você vai ver o quê? Uma relação entre os descendentes físicos de Davi, e o Senhor Jesus Cristo. Como descendente físico, ele diz, se vier a transgredir, castigaloei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas, a minha misericórdia não, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, o que Deus está falando para Davi? Eu vou estabelecer a sua descendência. O seu reino será firme. Se o teu descendente vier a pecar, eu vou açoitá-lo, eu vou castigá-lo. Mas não vou tirar dele o quê? O trono. Não vou tirar dele o reino. Isso é uma aliança que eu faço contigo, Deus está falando para Davi. Porém, a tua casa, no versículo 16, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu reino será estabelecido para sempre. E nós vemos esse reino estabelecido para sempre em quem? Em Cristo Jesus. O descendente, santo e perfeito de Davi. Mas vamos continuar. 17. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan, Davi. 18. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, o rei Davi foi para o templo, para o da Penáculo lá, e se colocou dentro do Senhor e falou, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa? Para que me tenhas trazido até aqui? Ou seja, ele está olhando para si e falando assim, quem sou eu? Para o Senhor vir até mim. E fazer uma aliança desse nível. Quem sou eu e quem é minha casa? Quem é minha casa? Para que virem até mim. E fazer essa aliança. 19. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Ele está falando assim, é pouco, ó Pai. Meu Deus. Tu me colocares no reino, e ainda tu estás fazendo o que? Promessas com respeito à minha casa? À minha descendência? E aí, irmãos, nós podemos, a partir daqui, começar a compreender um pouquinho do que aconteceu. Depois dessas preciosas promessas, o próprio rei Davi fez o que? Ele vai e transgride a lei de Deus. É interessante isso? Porque o Senhor Deus tinha falado lá atrás, lá em cima, falado no versículo, no versículo 14, Se vier a transgredir, castigaloei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Você já virou alguma coisa semelhante a isso? Nós dizemos que a salvação que nos é dada em Cristo Jesus é uma salvação segura, garantida. Por quê? Porque você não peca mais? Não. Porque foi nos feita uma promessa em Deus, por meio de Cristo Jesus. O quê? Que todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Mas se nós transgredirmos a lei dele, quebrarmos essa lei, ele vai nos castigar, com açoites e varas. Mas nós não seremos o quê? Perdidos. Ele vai nos disciplinar como filho, como um pai disciplina o seu filho. Mas ele não é por causa disso que você está perdido. Se você estiver em Cristo Jesus, se você estiver nele, você está garantido em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa garantia. Olha a diferença de Davi para com Saul. O que aconteceu com Saul? Saul pecou, mas Deus não tinha uma aliança com ele. Você está o quê? Fora do reino. Agora para para ver e compara. O pecado de Saul com o pecado de Davi. Qual foi o mais terrível, diante dos nossos olhos? Foi o pecado de Saul, que no capítulo 15 de 1 Samuel, não obedeceu o Senhor, sacrificando antes da ordem que Samuel tinha dado. ou o Davi, que adultera com uma mulher, mata o marido dela e acaba com uma família? Qual foi o pior pecado? A questão aqui é a seguinte, irmãos. O Senhor Deus fez aliança com quem? Com Davi. E é interessante que em Atos 13, ele fala, é falado de Davi como o homem segundo o coração de Deus. Como assim o homem segundo o coração de Deus? Quer dizer que tinha alguma coisa em Davi que conquistara o coração de Deus? É isso? Não. É o homem que Deus escolheu. Ele o quis escolher. Segundo o beneplácio da sua vontade. Assim como está em Efésios. Como que nós somos eleitos em Cristo Jesus? Segundo o beneplácio da vontade de Deus em Cristo Jesus. E como que Davi foi eleito? Da mesma maneira. Por quê? Porque o próprio Davi reconhece, aqui no versículo 18, de 2 Samuel 7, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa? Ou seja, quem sou eu? Para que tu vires e dê atenção a mim? Então, amados, depois dessa situação, no capítulo 11, aqui de 2 Samuel mesmo, o que acontece? Davi adultera com Bate-seba. Ele engendra o quê? O assassinato de Urias, marido de Bate-seba. Depois, o que acontece? Bate-seba está grávida, Davi vai, depois do luto dela, se casa com ela. E ela dá à luz o quê? Um filho a Davi. É quando Natan vai o quê? Vai repreender a Davi. E aí nós vamos ter que ir lá para o capítulo 13. Desculpa, capítulo 12, versículo 1. Só que nós não vamos ler desde o capítulo, versículo 1, porque senão nós vamos investir muito tempo aqui. Se vocês não se esqueceram, quando Natan, ele repreende Davi, ele começa dizendo o quê? Citando o quê? Recitando uma parábola para Davi, contando de um homem muito rico, que foi fazer uma festa, diante de várias ovelhas que ele tinha, ele vai e pega a única ovelhinha do homem pobre. Uma ovelhinha que ele tanto amava, que cuidava dentro da sua casa. e matou essa ovelhinha. E o homem pobre ficou sem ovelha. Sendo que ele tinha várias, várias ovelhas lá no curralzinho dele. O rico, né? Lá no curralzão dele. O que Davi faz? Davi fica irado, possesso. E fala o quê? Tão certo como vive o Senhor. O homem que fez isso deve ser morto. E o que Davi, o que Natan fala no versículo 7? Então disse Natan a Davi, tu és o homem. E aí ele começa a explicar o paralelo da vida de Davi com essa parábola. Assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de Israel, eu te ungirrei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dê a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, eu te dei tudo. Tudo que o homem pode sonhar em Israel. Tudo. E se fosse pouco, você pedisse pra mim, eu ia te dar mais ainda. Por quê? Pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher. depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, Deus pega, Natan pega e aponta no nariz de Davi e fala, você é esse homem. É você. Aquele homem tinha uma esposa, você tomou a esposa dele, depois o matou. Você tem a casa de Israel, você tem o trono, você tem tudo. Tudo. versículo 10. Agora entra o quê? A maldição. Que na realidade, irmãos, não é uma maldição. Tudo que come semear, isso também ele se fará. Isso é uma lei, irmãos. É uma lei. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. É uma lei, uma lei divina. E aqui Deus vai colocar essa lei para funcionar. Olha o que Deus vai falar para Davi no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Você matou com espada, Urias, a espada dos filhos de Amon, agora a espada não vai mais se apartar da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. E o versículo 11, assim diz o Senhor, Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei até o próximo o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Olha o que Deus está falando irmãos, eu farei isso. Quando nós plantamos, nós colhemos como uma regra matemática, como uma programação cósmica, não. Deus leva-nos a colher o que nós plantamos. Deus nos leva a colher o que nós plantamos. Entendam isso? Exemplo, Ele nos dá ordem de como devemos educar nossos filhos. Não eduque o seu filho segundo os conceitos e os preceitos do Senhor e você vai colher o que você plantar. O Senhor Deus nos dá ordens de como nós devemos manter o relacionamento conjugal. Ignore essas leis, essas ordens e você vai colher o resultado do seu relacionamento conjugal. Então, amados, a nossa vida todinha é assim, toda. E Deus está falando o que para Davi? Não é o teu inimigo que vai fazer, sou eu que vou fazer. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E aí o que acontece com Davi? Ele cai em si e fala, peguei contra o Senhor. Então, disse Davi a Natan, versículo 13, peguei contra o Senhor. E disse Natan Davi, também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. Isso que é fantástico, irmãos. O perdão do pecado de Davi, um pecado tão terrível, Deus disponibiliza perdão. Em quem? Em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, em Romanos 3, que fala que o tempo em que ele foi manifestado, aquilo mostra o que? Que Cristo Jesus foi manifestado naquele período de tempo. Contudo, ele veio para morrer pelos nossos pecados, de quem? Passado, presente e futuro, da história da humanidade, antes de Cristo, no momento em que Cristo estava depois de Cristo. E os nossos pecados, ele ia morrer pelos nossos pecados passados, pelos de hoje, pelos que ainda cometeremos. Essa é a bênção do Senhor, o perdão dos seus pecados. mas, percebam que aqui Deus não fala assim, então calma aí, calma aí, você está arrependido? Você está arrependido? Vou perder o seu pecado e esquece do que eu falei de maldição. Zerou. Estamos juntos. Fechou aqui. Não. As consequências do pecado continuam. As consequências do pecado continuam. se entrar hoje um assassino com as mãos sujas de sangue aqui na igreja e falar assim, eu estou arrependido, me perdoa, ó Deus. E o Senhor perdoa esse homem. O que nós devemos fazer? Glória a Deus, você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, segundo as leis dos homens, você é um assassino, você tem que pagar a sua pena. Uma coisa não interfere com a outra. Salvação em Cristo Jesus não te tira da responsabilidade, das consequências dos seus pecados. E é isso que nós aprendemos aqui nesse trecho. Não te tira. Quantos de nós não sabemos quando nós nos convertemos com o nosso casamento todo arrebentado? Porque nós conduzíamos nosso casamento segundo o mundo, segundo os princípios mundanos. Nossos filhos todos perdidos porque nós conduzíamos nossos filhos segundo os princípios mundanos. Quando nós vivemos a Cristo, você olha para o seu lado e fala assim, mas e aí? Não vai resolver os problemas? O evangelho não vai resolver os problemas de condom que fala assim, vem para Cristo e todos os problemas são resolvidos? Não! Não existe isso. Não existe. Vem para Cristo e você vai ser o quê? Salvo. Vem para Cristo e você está liberto da condenação, da culpa, do pecado. Mas, as consequências dos seus pecados, agora, assuma-as. Assuma-as. você cometeu. Saibam que a lei de Deus foi escrita para nós, para todos nós, desde o ventre materno. Ah, mas eu não era crente. Não importa. A lei de Deus é para crente e não crente. A lei de Deus tem um peso de criação. Todos nós somos criação de Deus. Então, a lei de Deus tem um peso criacional. Ah, mas eu não sabia. Não importa. Não importa. transgrida uma lei de trânsito. E aí, depois que o guarda te montar, você fala assim, mas eu não sabia. Eu não vi a placa. Eu não... Não existe essa. Você não sabia. O pecado ser maior ainda pela sua ignorância. Então, a questão aqui, irmãos, é a seguinte. Não podemos misturar as coisas. O perdão de Deus em Cristo Jesus para os nossos pecados não nos livra das consequências dos nossos pecados. O que nos faz é dar-nos sabedoria e amparar-nos para que, diante dessa circunstância agora, nós podemos o quê? Começar, em sujeição e submissão a Deus, começar a reparar todo o dano que nós cometemos. Amém? E aí, meus queridos, depois disso, no versículo 14, mas, posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então, Deus começa o quê? Mostrando a primeira consequência, Davi, dos seus pecados. É qual? Qual é a primeira consequência? O filho que te nasceu de Bate-seba, ele vai morrer. E o capítulo 12, irmãos, é impressionante, depois desse trecho, é impressionante, do versículo 16 até o versículo 25, você vê um Davi chorando, lamentando, jejuando, para que o Senhor não matasse seu filho. Quando ele recebe a notícia de que seu filho morreu, ele larga jejum, larga choro, larga pranto, se restabelece e volta à rotina. Aí os seus servos perguntam, o que o Senhor foi você? Quando ele estava doente, ele estava se lastimando, se martirizando, e agora que ele morreu, em vez de você entrar em luto, não, ele falou assim, não. Enquanto ele estava doente, eu estava implorando para misericórdia do Senhor para que ele vivesse. Agora que ele morreu, só me cabe agora o quê? Esperar. Porque ele não vai vir mais a mim, eu ter que ir até ele quando ele morrer. E aí, a partir daí, irmãos, começa no capítulo 13, começa o quê? O cumprimento dessas consequências que Deus, dos pecados de Davi, que Deus tinha alertado a Davi. Olha só o que acontece. No capítulo 13, seu filho primogênito, Aminon, se enamora por sua meia-irmã, Tamar. Tamar, que é a irmã de sangue de Absalão. Ele acaba o quê? Abusando dela sexualmente. Davi, depois disso, fica o quê? Irado. Mas ele não toma atitude nenhuma com respeito à ação do seu filho. Isso mostra o quê? O desleixo de Davi com a educação dos seus filhos. Depois, o que acontece? Absalão abriga a sua irmã na sua casa, a sua irmã que foi envergonhada, e a partir daí, o que acontece? Ele começa a alimentar um ódio frio e calculista dentro do seu coração contra Aminon. Dois anos depois, Absalão faz o quê? Monta uma festa e convida seus irmãos. E aí, ele trama contra Aminon na festa e o mata. Primeira maldição do Senhor para com Davi. A espada jamais se afastará da tua casa. Começou aqui. Absalão, filho de Davi, mata Aminon, filho de Davi. O que Absalão faz? Foge para Jesus, a terra da mãe dele, dos parentes da mãe dele. E lá ele fica três anos. O rei Davi, já consolado pela morte do seu primogênito, para de perseguir Absalão. Passados três anos, o que ele faz? Ele entra em contato, Absalão entra em contato com Joab e fala assim para Joab, ordena Davi, por favor, que que permita que eu volte para Jerusalém. E Davi, no capítulo 14, segundo Samuel, Davi faz isso. Davi fala assim, tá bom, deixa Absalão voltar para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele. Olha o trato de Davi com seu filho. Depois disso, por meio de Joab, novamente Absalão, depois de dois anos morando em Jerusalém, olha o tempo passando, você tem dois anos, depois você tem três anos, você tem mais dois anos, sem ver a face do seu pai, o que que Absalão faz? Chama Joab novamente, fala Joab, se é para eu ficar aqui em Jerusalém, sem olhar para a face do rei, então manda eu voltar para a cidade lá, ou se eu sou digno de morte, que ele me mate. Como assim digno de morte? Absalão mata o irmão dele, ele precisava o que? Morrer. Olha a petulância de Absalão. O que que Davi faz? Davi o aceita na sua presença, e Davi o recebe, recebe Absalão como? Com um beijo, e não fala um A, sobre o acontecido, sobre o ocorrido, sobre o que Absalão tinha feito com Aminon. Logo depois disso, é o que Absalão faz? Absalão começa a ir todas as manhãs à porta de Jerusalém, aos portões de Jerusalém, para quê? Para começar a julgar o povo. Vocês sabem, essa é a função do rei, o rei que julgava o povo. O povo tinha alguma causa, eles iam até Jerusalém para conversar com o rei, para que o rei julgasse a causa. Assim como aconteceu com Salomão. Lembra daquelas duas mulheres, aquelas duas prostitutas, cujo filho de uma delas tinha morrido, a outra foi e trocou, aquela coisa toda, foram até Absalão para Absalão julgar a causa delas. O que que Absalão faz agora? Absalão todo dia agora começa a descer até o portão da cidade de Jerusalém, para quê? Para julgar a causa do povo. Ele julga a causa do povo, ele abraça o povo, ele beija o povo como um grande político. Para quê? Para conquistar o coração do povo. E ele vai conquistando o coração do povo. Ele faz isso sabe por quanto tempo? Quatro anos. Ele passou um mandato todinho servindo o povo. Quatro anos conquistando o coração do povo. e fazendo o quê? A cabeça do povo contra Davi. Irmãos, passado quatro anos ele já tinha roubado o coração da maior parte do povo. Absalão vai até Hebron e faz o quê? Se proclama rei de Israel. Com seu pai sentado no trono. Ao saber que Absalão conspirava contra o seu trono e que a conspiração tinha uma grande adesão da população, do povo de Israel, o quê que Davi faz? Pega a sua família e foge. Irmãos, cumprido mais uma vez a profecia do Senhor Deus que ele fala no versículo 11 segundo Samuel 12 ele diz Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Está aí o mal. o mal levantado contra Davi. Por meio de quem? Absalão. Está lá Absalão. E Davi pega e faz o quê? Foge. Pega o pessoalzinho do palácio e foge. Atravessa o ribeiro de Cedron rumo ao deserto. E lá estão caminhando todos eles chorando e clamando em alta voz pelo quê? Pelo que Absalão tinha feito com Davi. Davi ordena então que os sacerdotes Zadok e Abiatar retornassem para a cidade com a Arca da Aliança. Por quê? Porque eles tinham saído todos eles e os sacerdotes tinham pego a Arca e falado assim vamos embora. Ele fala assim não, vocês dois Zadok e Abiatar peguem a Arca da Aliança e voltem. Pois ele esperava o quê? No Senhor que em breve tudo se retornaria tudo se voltaria à normalidade. Olha que interessante isso. Davi não via a Arca como um amuleto como um objeto de superstição. Ele sabia que o Deus da Arca não precisava da Arca. Ele manda Zadok e Abiatar voltarem com a Arca para proteger a Arca e ele sabia que o Senhor estava com ele. E aí ele continua e aí Uzai em alguma sequência vai e se encontra com Davi. Quem é Uzai? Uzai é um amigo de Davi, um grande amigo de Davi. E o rei Davi ordena o quê? Que Uzai volte para Jerusalém. Por quê? Com o propósito de conquistar a confiança de Absalão e de transtornar os conselhos de Aitofel. Por quê? Porque Aitofel era o conselheiro particular de Davi. Era um homem extremamente sábio. e a palavra de Deus fala que as palavras de Aitofel eram como as palavras de Deus. O que Aitofel faz? Traia Davi e fica com Absalão. Ou seja, todos os conselhos de Aitofel vão ser agora os conselhos para Absalão. Davi fala estou perdido. E aí ele manda Uzai e Uzai volta. Fala que você está com Absalão. Mostra a fidelidade a Absalão e tenta transtornar os conselhos de Aitofel. Nisso Simei um dos parentes de Saúl vai e se encontra com Davi e se encontra com a comitiva de Davi e começa a amaldiçoar a Davi e atacar pedras em Davi. E Davi faz o quê? Ele aceita as afrontas e as injúrias como vindas de quem? Do Senhor. Nós vamos ler depois um pouco mais à frente o trecho. E ele espera o quê? Que o Senhor atenda a sua aflição. dizendo o quê? Quem é Simei? Se o meu próprio filho está querendo me matar que o Senhor tenha misericórdia e transforme essas maldições em bem. Isso está no capítulo 16 de 2 Samuel. E aí, irmãos, o Zai lá na sequência vai e professa a lealdade a Absalão. E segundo o conselho de Aitofel a Absalão teria que fazer o quê? Ele ordena Aitofel ordena que Absalão tivesse relações sexuais com as concubinas de seu pai que tinham ficado Davi tinha falado assim ó, vocês 10 concubinas fiquem aqui no palácio aqui, tomem conta da casa enquanto a gente foge. Quando a gente voltar a gente vai restabelecer aqui o reino. O que é que ele faz? Ele fala Aitofel chega para Absalão e fala assim Absalão pega as 10 concubinas do seu pai e durma com elas. Tenha relação sexual com elas. Qual o propósito? Se fazer odioso a Davi. Isso vai animar o povo com respeito à revolta. Eles vão ver que realmente você se levantou contra o seu pai você tornou-se odioso diante do seu pai e eles vão se unir com você na batalha. E o que que Absalão faz? Faz isso. Cumprindo mais uma vez o quê? A maldição do Senhor que no versículo 11 tinha dito eis que da tua própria casa se estarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei até o próximo o qual se deitará com elas em plena luz do sol porque tu fizeste em oculto mas eu farei isto perante todo o Israel. Olha a situação irmãos quem falou que ia fazer isso? O Senhor Deus. E aí irmãos logo na sequência aí Toféu faz o quê? Aí Toféu fala para Absalão faz o seguinte deixa eu escolher 12 mil homens e nós eu com esses 12 mil homens vamos perseguir Davi. Davi já está cansado e está com as mãos frouxas por que as mãos frouxas? Irmãos já imaginaram o seu próprio filho te trair e querer te matar? traição irmãos é algo pesado que tira o ânimo da pessoa para a luta ela é pega de um jeito que ela não tem mais reação e assim foi pego Davi ele está meio que sem reação ele teve que fazer o quê? Fugir fugir e aí Toféu sabia ele está cansado ele está com as mãos frouxas por que? Toféu queria fazer o quê? queria ir atrás perseguir Davi e matar somente Davi para trazer o resto do povo e restabelecer o reino para Absalão aí que entra o Zai pela misericórdia do Senhor nosso Deus entra o Zai e fala para Absalão não Absalão para com isso com o Senhor de Toféu não está legal não faça o seguinte convoca toda a nação e vamos de uma vez lá lutar contra Davi vamos fazer um processo ali de avassalador lá uma batalha esmagadora uma força esmagadora para acabar com Davi vamos fazer isso vamos só que isso leva tempo para você chamar todo o povo organizar todo o povo e falar vamos lá leva tempo e o Zai fala assim você vai à frente você é o rei você é o cara vai lá Absalão comprou a ideia de quem? de o Zai era mais atrativa era ele à frente era todo o povo era ir lá e acabar com todo mundo vai lá elimina todo mundo o que aconteceu? a Itoféu ao ver que o seu conselho não havia sido aceito o que ele faz? ele volta para casa arruma os seus negócios e se enforca por quê? porque ele sabia que Absalão ia perder acabou seguindo o conselho de Zai Absalão ia perder acabou a guerra o que acontece? diante do ataque iminente de Absalão Davi organiza o seu exército e no 2 Samuel 18 o exército de Israel é derrotado por Davi e Absalão é morto e Davi chora amargamente a morte de seu filho Absalão em 2 Samuel 19 Joab repreende Davi porque está chorando pela morte de Absalão chorando pela morte do inimigo e aí Davi retorna para Jerusalém por quê que eu falei todo esse contei todo esse processo histórico irmãos esse contexto histórico porque é diante desse contexto histórico que Saul desculpa que Davi escreve esse salmo de número 3 agora dá para a gente entender um pouquinho melhor um pouquinho melhor um pouquinho melhor o o subtítulo que diz salmo de Davi quando fugia de Absalão seu filho agora a gente consegue entender um pouquinho melhor olha só o que acontece irmãos é imprescindível nós entendermos a mente de Davi nesse momento ele está fugindo de Absalão correto? correto mas tem algo na mente de Davi que está falando você é o culpado você merecia algo pior Deus está sendo misericordioso com você você merecia algo muito pior e é fantástico isso irmãos porque quando nós vamos ver a história voltando lá para a segunda Samuel voltem comigo lá para a segunda Samuel segundo o livro de Samuel e a gente vai ver a reação dele diante de Simei é impressionante quando Simei se encontra com com Davi no capítulo 16 olha só Davi está fugindo de Absalão Davi Simei se encontra com ele Simei é da é da família de Saul e no versículo 7 amaldiçoando dizia Simei fora daqui fora homem de sangue homem de Belial o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul cujo reino usurpaste o Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão Davi sabia que ele não tinha feito mal algum com respeito a Saul de maneira nenhuma Davi é o exemplo pra nós de um homem sujeito a autoridade se você pegar a história de Saul perseguindo Davi é a coisa mais impressionante como Davi age e reage diante de Saul duas vezes por duas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul com Saul dormindo sem Saul nem sonhar o que ele faz? eu não coloco a mão no dedo do Senhor então ele foi um homem completamente íntegro diante de Saul então isso que Simei está falando é mentira mas outra coisa vem à mente de Davi ele está lá acusando ele Davi está falando assim não é por causa disso e aí Simei fala assim eis desculpa Simei fala no versículo 8 o Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão eis-te agora na tua desgraça porque és homem de sangue ele fala realmente eu sou homem de sangue mas não de Saul não de Saul o de Urias e aí Abizai Davi entendam Davi está com seus homens seus heróis de guerra do seu lado e Abizai filho de Zerui irmão de Joab fala ele disse ao rei por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça a conversa desses homens na época era assim né eles não perdiam a cabeça eles faziam outros perder a cabeça por eles era bem bem simples o negócio deixa eu ir adiante e já resolvo o problema para o senhor aí Davi falou assim que tenho eu convosco filho de Zerui filhos de Zerui ora deixai-o amaldiçoar irmãos olha isso ele está atacando pedra em Davi e Davi recebendo as pedradas desse meio pois se o senhor lhe disse dois pontos amaldiçoa Davi quem diria por que assim fizeste olha o que Davi fala irmãos Davi está falando assim se o senhor disse para ele vir aqui me amaldiçoar quem sou eu para inquirir e perguntar para ele o que ele está fazendo disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos eis que meu próprio filho procura tirar minha vida quanto mais ainda esse Benjamita deixai-o que amaldiçoe pois o senhor lhe ordenou talvez o senhor olhará para a minha aflição e o senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia olha que fantástico que é isso irmãos um homem sujeito a que as consequências dos seus pecados ele sabia que ele tinha sido perdoado mas diante daquela circunstância ele falou assim como que eu vou reivindicar por justiça eu que cometi tamanho pecado contra o senhor se o senhor mandou esse homem vir me amaldiçoar que seja assim que seja assim então é nessa condição que ele vai escrever o salmo 3 ele sabe ele sabe que ele está passando por toda essa situação por que? como consequência dos seus pecados e aí chega no salmo 3 ele diz versículo 1 senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há Deus não há em Deus salvação para ele porém tu senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clama ao senhor e ele do seu santo monte me responde deito-me pego no sono acordo porque o senhor me sustenta não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados levanta-te senhor salva-me Deus meu pois fere-se nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebrantas os é quebras os dentes do senhor a salvação e sobre o teu povo a tua benção então amados vamos dividir esse salmo agora em quatro partes de dois versículos cada uma na primeira parte nós vemos o que o multiplicar-se dos a multiplicação dos adversários de Davi segunda parte o recorrer ao senhor Davi recorre a quem ao senhor terceira o descansar no senhor Davi descansa no senhor por que porque quarta parte a salvação é do senhor amém irmãos vamos entrar na primeira parte rapidamente senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele então começa-se o que Davi começa a perceber a multiplicação dos adversários aqueles que eram amigos aqueles que estavam com ele passaram para o lado de Absalão aqueles que eram seus conselheiros passaram para o lado de Absalão aqueles que eram seus amigos passaram para o lado de Absalão aqueles em quem ele confiava passaram para o lado de Absalão e o que acontece em meio a toda aquela rebelião contra si contra si e contra o reino o que Davi faz ele roga intercede ao Senhor por si e pelo seu trono então amados primeira coisa Davi aqui ele está sabendo porque que estão se multiplicando os adversários contra ele se Deus tinha falado aquele o seu próximo se levantará contra você ele está vendo o seu próprio filho se levantando contra ele como lhe disse se proximei o que são os outros se o meu filho mesmo está se levantando contra mim ele começa a ver a multiplicação de quem dos adversários mas ele sabe aquilo tudo é por quê consequência dos seus pecados consequência dos seus pecados mas olha só que interessante diante das consequências do nosso pecado a gente não pode chegar e falar assim ó eu fiz essa besteira é culpa minha eu é por minha causa pela loucura do meu ser pela tolice pela necessidade que eu fiz o que? tudo isso agora eu vou resolver os meus problemas para depois ir ao Senhor não irmãos não existe isso diante daquele problema todo de todas aquelas consequências do pecado que Davi havia cometido contra Urias e Batseba o que ele faz? Senhor é o Senhor irmãos independente dos seus pecados se você sabe ou não que o que você está sofrendo hoje é consequência deles independentemente disso a quem você deve recorrer? é o Senhor mas fui eu que fiz fui eu que fiz a loucura lá atrás eu era jovem fiz não sei quantos filhos hoje eu estou tendo que gastar fortunas com os meus filhos amém glória a Deus por isso filhos que nem é da mulher que eu amo não sei aonde não importa você fez arque com as consequências ame seus filhos cuide de seus filhos mas minha mulher não aceita porque minha mulher não aceita esse problema que eu tive lá atrás ou sabe loucura que eu cometi lá atrás não importa resolva o problema com a sua mulher também resolva com ela também ame-a e busque o Senhor para te ajudar na solução desse problema mas lá atrás eu traí minha esposa minha esposa não suporta essa situação a ideia eu estou perdido não sei o que eu faço consequência do seu pecado agora renda-se ao Senhor quebrante-se aos pés dele e faça o que interceda a quem ao único que pode te socorrer todos nós já temos muitos pecados e todos nós de um modo ou de outro estamos recebendo as consequências dos nossos pecados não tente resolver os pecados por conta própria não tente solucionar as consequências dos pecados por sua conta própria primeira coisa que você tem que fazer o que é recorra ao Senhor Deus rogue a Ele interceda por Ele então diante de toda aquela situação o que Davi faz fugindo de Absalão ele encontra um tempo para orar ao Senhor e ainda registrar a sua oração que é o que nós temos hoje se não fosse isso não teríamos essa bênção em nossas mãos e aí Davi faz o que ele se queixa ao Senhor com a quantidade de adversários adversários que tem se levantado contra Ele e o que o Senhor faz Ele faz assim ó é isso mesmo Davi aguenta filho se vira você não pegou lá atrás agora arca as consequências não não o Senhor é misericordioso o Senhor é bondoso o Senhor é gracioso e diante das nossas loucuras irmãos o Senhor ainda na sua muita misericórdia Ele nos sustenta para que possamos aguentar as consequências dos nossos próprios pecados é isso que acontece irmãos é dessa maneira que o Senhor trata conosco os nossos pecados estão perdoados em Cristo você não está pagando o pecado entenda isso não é consequência de pecado não é pagamento de pecado ninguém paga por pecado o único que pode pagar pelos nossos pecados é Cristo então se você creu nele confiou nele os seus pecados estão perdoados nós estamos falando agora de consequência de pecado não é pagar é aí que a gente se enrosca é aí que a gente se perde porque você fala assim eu cometi aquele pecado agora eu vou pagar pelo que eu fiz não não faça isso isso é loucura quem pagou pelo seu pecado foi Cristo continue confiando no Senhor Jesus Cristo descanse nele mas saiba as consequências dos seus pecados você que vai ter que você que vai ter que aguentar e aguentar como em sujeição e quebrantamento diante do Senhor pedindo ele o que ajuda auxílio força e é isso que David está pedindo é isso que David está falando falando do Senhor são muitos os adversários tem crescido o número dos meus adversários são numerosos que se levantam contra mim e o que eles dizem a meu respeito não há em Deus salvação para ele não é isso que muitas vezes vem a nossa mente diante dos problemas você fala assim meu Deus Senhor esse pecado esses problemas nem Cristo pode solucionar muitas vezes a gente não fala isso mas nós vivemos agimos como se estivéssemos pensando como se estivéssemos falando dessa maneira não há em Deus salvação para ele é isso que muitas vezes os nossos pecados dizem com respeito a nós e nos levam a mergulhar no que? numa incredulidade é ou não é Ricardão? e aí você olha pra você e fala assim não tem solução pra mim não acho que Cristo morreu por vocês pra mim não eu não vejo solução pra mim não quem está falando isso é Satanás na sua cabeça são seus pecados são seus pecados o que Davi fala na sequência? versículo 3 porém tu Senhor és o meu escudo olha que fantástico que é isso irmãos os adversários de Davi podiam estar crescendo podia estar vindo Absalão podia estar vindo Aitofel Cimei quem quer que fosse mas o problema de Absalão de Davi não era não eram esses inimigos o problema de Davi eram os seus inimigos eram os seus inimigos o peso a consciência do que? da consequência dos pecados estava o que? dizendo pra ele não tem solução pra você não meu irmão você não tem solução não você adulterou matou o homem o Senhor Deus já te matou o filho que nasceu agora é a sua vez não tem salvação pra você não mas aí ele leva o Senhor essa oração e fala Senhor é isso que está vindo aqui é isso que estão me dizendo não há em ti salvação para mim não Senhor não isso nós podemos ver com a resposta que ele deu a Cimei no caso de Cimei que ele deu aos filhos de Herói no caso de Cimei falando assim meu próprio filho levanta-se contra mim o que dirá esses homens? eu mereço isso mas ele termina como? deixai o que amaldiço e pois o Senhor lhe ordenou talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia olha o que é isso irmãos é o homem dizendo o seguinte ó o Senhor manda ele me amaldiçoar eu mereço maldição e mereço mais do que isso mereço o inferno mas talvez quem sabe o Senhor olha para a minha aflição e torna essa maldição e torna essa maldição em bênção quem sabe por quê? porque eu estou lidando com o Senhor que é misericordioso o Senhor que é benigno o Senhor que é bondoso o Senhor que já me perdoou os pecados ele já me perdoou quem sabe ele pode olhar para a minha aflição e falar apesar de você merecer todas as consequências desse seu pecado eu vou tornar essa maldição em bênção Davi sabe que a mão do Senhor é pesando sobre eles irmão e agora ele está diante das consequências do seu pecado o que é que compete a Davi fazer? espera lança-se aos braços do Senhor porque o Senhor disciplinando o filho a quem ele ama quão bem aventurados somos nós irmãos ao percebermos que as aflições e os sofrimentos que passamos por mais que sejam resultados dos nossos pecados eles são fruto da disciplina de Deus em nossa vida aperfeiçoando-nos e transformando-nos fazendo-nos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus e a bênção da qual nós falamos hoje cedo o sofrimento por Cristo é dom da graça de Deus para nós então irmãos diante de toda aquela rebelião irmãos Davi se lança aos braços do Senhor e fala Senhor como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele e não é isso que acontece conosco irmãos diante da culpa dos nossos pecados irmãos somadas as consequências dos nossos pecados muitas vezes nós começamos a alimentar incredulidade na nossa mente e no nosso coração lança isso por terra irmãos coloque isso diante do Senhor por quê? porque ele fez uma aliança com vocês em Cristo Jesus e ele perdoou o pecado seu confie nisso confie nele e recorra a ele para que ele te auxilie a superar as consequências dos seus pecados você merece o que você está passando você merece a coisa pior é por misericórdia que ele está te sustentando então recorra a ele e fala Senhor são muitos adversários não estou aguentando não mas vai a ele vá a ele por quê? porque agora jamais nenhuma condenação há para os que estão entre Jesus não se trata de condenação se trata de disciplina não se trata de condenação de Deus se trata do quê? de tratamento de um pai para com um filho não é isso que nós fazemos? as minhas filhas estão aí a gente fala assim cuidado filha coma direitinho para não derrubar a comidinha no chão tá bom? o que acontece? derruba a comida no chão mas você fala assim agora com todo o cuidadinho você vai pega a vassoura a pazinha e vem para o que você fez se você não tivesse derrubado não teria consequências teve consequências então agora vai lá e resolva resolva o problema foi você que fez não foi? vai lá resolva é isso e aí muitas vezes a criança não sabe fazer você vai lá ensina vem aqui pega a mão aqui segura aqui vamos lá é assim é assim irmãos é assim que Deus trata conosco é assim que devemos tratar com nossos filhos eles tem que sentir as consequências dos seus atos eles tem que saber que todos os seus pecados geram o que? consequências e é assim que o Senhor trata conosco as consequências dos nossos pecados somos nós que temos que suportá-las mas recorrendo a Cristo é por isso que nós entramos no segundo ponto o que que Davi faz? recorre ao Senhor versículo 3 porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde então diante de toda aquela tormenta irmãos que Davi estava passando como consequência dos seus pecados o que que ele faz? ele recorre ao Senhor afinal a quem mais ele poderia recorrer? o Salmo 73 de Azaf diz quem mais tenho eu no céu? não há outro em quem eu me comprasa na terra ou seja a quem mais eu posso recorrer? ao Senhor não tem mais quem não tem então é o Senhor que ele recorre e quem é o Senhor? ele vê o Senhor como o que? como o seu escudo ele vê o Senhor como o seu escudo por que? ele vê o Senhor como o seu escudo o que que é o escudo? é aquele que nos protege dos golpes que estão vindo para cima de nós irmãos quem recebe quem recebe as afrontas dos golpes que deveriam ser desferidos contra nós? quem recebe o peso do pagamento do pecado em nosso lugar? é Cristo Jesus não é ele? Davi está vendo isso ele fala tu és o meu escudo diante de toda essa 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 tribulação onde meu próprio filho se manda contra mim tu ainda estás me poupando os golpes que seriam contra mim estão sendo contra ti a vergonha a vergonha que Davi merecia irmãos é lançada sobre quem? sobre o Senhor os golpes da ira de Deus que Davi merecia são lançados contra quem? contra o Senhor só restou o que a Davi? glória exaltação por quê? porque além de clamar ele viu o Senhor ouvindo a sua voz com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde é por isso que ele clama ao Senhor irmãos ele sabe que ele vai ser ouvido não por seus méritos mas por quê? porque o Senhor se propôs a fazer com ele uma aliança em amor em graça e em misericórdia e não é isso que acontece conosco irmãos não é isso o que nós merecemos se não punição eterna? o que nós merecemos se não inferno? mas Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados ele foi o nosso escudo ele tomou todos os golpes da ira de Deus que eram nossos ele suportou em nosso lugar afronta a vergonha o vitupério ele é o nosso escudo e nele nós recebemos o que? promessas promessas de glória eterna promessas de vida eterna promessas de herança eterna nós somos coerdeiros com Cristo das promessas que Deus fez por intermédio dele a nosso favor e aí em Romanos 15 17 nós diremos temos pois motivo de gloria tenho pois motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus Paulo está falando eu tenho motivo de gloriar-me mas em quem? em Cristo foi ele ele que levou sobre si a minha culpa e ele que me alivia as consequências dos meus pecados e é por ele que nós devemos clamar a Deus pois sabemos que o Senhor nos responderá não está em Romanos 8 32 aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas ou seja Deus que já nos deu Cristo Jesus não poupou o seu filho da morte o filho da quem ele tanto amava ele vai ele vai negar alguma coisa mais a nós de jeito nenhum de jeito nenhum pois podemos descansar nele totalmente é aí que nós entramos no terceiro ponto descansar no Senhor e aí Davi enxerga isso de tamanha com tamanha profundidade que ele diz no versículo 5 deito-me e pego no sono irmãos sendo perseguido pelo seu próprio filho e por muitos de Israel que tinham se levantado contra ele e o traído como que ele pode dizer deito-me e logo pego no sono diga-se a gente não perde o sono por coisas muito menores do que isso é ou não é vergonhoso é ou não é ridículo deito-me e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados então Davi está mostrando irmãos etapas da vida dele etapas do momento que está fugindo de Absalão ele foge totalmente desanimado o que ele faz? ele vai ao Senhor em oração ele recorre ao Senhor em oração e aí depois de orar ao Senhor e ver a incredulidade no seu coração o que ele faz? ele recorre ele vê a multidão dos inimigos levantando contra ele ele faz o que? ele recorre ao Senhor depois que ele recorre ao Senhor e percebe que o Senhor está com ele sustentando-o e amparando-o ele faz o que? ele descansa no Senhor quando Davi se apega às promessas que Deus havia dado a ele lá atrás que foi quando nós começamos aqui a pregação promessas do que? o seu reino será estabelecido para sempre o teu descendente eu cuidarei dele e dele jamais tirarei o que? o trono Davi olhou e falou assim Senhor aquelas promessas quem poderá tirar? não é o que nós podemos dizer? à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? estou percebendo? são etapas que Davi vai caminhando ele vê os inimigos se multiplicando ele vê a incredulidade diante dele ele recorre ao Senhor ele recorre ao Senhor ele começa a cair em si e fala assim é em Deus que eu tenho o meu escudo ele descansa no Senhor e agora ele pode o que? colocar a cabeça no travesseiro e falar posso dormir em paz deito-me pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados aqui Davi já está o que? descansado no Senhor ele já sabe que segundo a promessa do Senhor nada nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus como nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus entendam isso? entendamos isso de uma vez por todas e sempre que nós cairmos em pecado porque primeiro João, João fala eu sempre digo esse versículo filhinhos eu vos escrevo isso para que não pequeis ou seja não pequem mas se todavia alguém pecar porque ele sabe que nós vamos pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo ou seja quando você pecar corra para Cristo é isso que Davi está fazendo e então você terá sua fé restabelecida a sua confiança no Senhor restabelecida e você poderá descansar na obra de Cristo ao seu favor nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada nem ninguém pode nos demover irmãos da segurança que temos em Cristo Jesus nosso Senhor você está salvo mas se pecar saiba as consequências ao pecado você vai arcar com elas mas saiba entenda eles foram perdoados em Cristo Jesus e quando você estiver diante das consequências ao pecado recorra a Cristo recorra a Ele é isso que Davi fez e por fim irmãos Davi entende o ponto máximo do Salmo que a salvação é de quem? do Senhor a salvação pertence a quem? ao Senhor os inimigos do Senhor serão destruídos os inimigos do Senhor serão destruídos Ele fala levanta-te Senhor salva-me meu Deus pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes irmãos isso é é pesado vou contar uma história que é meio triste mas acho que vale a pena para entendermos o que acontece no final de ano não lembro que ano que era nós tínhamos um cachorro e o cachorro por mais incrível que possa parecer ele gostava muito de bombas bomba bombinha mesmo ele gostava pensa um bicho que gostava de bomba quando ele viu o estouro ele saia correndo e começava a morder a fumaça da bombinha de tão maluco que ele era num belo final de ano a gente foi comprar umas bombinhas lá com o moleque da rua né André e a moleque da rua sem saber que o cachorro estava por perto acenderam a bombinha e jogaram no chão quando o cachorro ouviu o bicho pegou velocidade foi para cima da bombinha e quando ele bota a boca na bombinha a bombinha explode na boca dele o que acontece com o bicho o maxilar dele caiu o maxilar dele a língua identificou para todo quanto é lado o olho esbugalhado morreu como cena de terror o bicho levanta e começa a andar o senhor amado o que está acontecendo com isso resumindo a história tinham que sacrificar o bichinho por quê? como que a gente vive irmãos? alimentando-se se você quebra os dentes e o maxilar o queixo de alguém você tirou a possibilidade daquela pessoa se alimentar ela vai morrer como? a míngua esses são os inimigos do senhor é essa a tratativa de Deus contra os seus inimigos é essa a tratativa de Deus contra aqueles que se rebelam contra ele é uma morte lenta dolorosa tão lenta que vai levar toda a eternidade no lago de fogo no inferno então se você não crê não se rendeu aos pés da cruz de Cristo creia creia porque se você ainda se mantém rebelde contra o senhor Jesus Cristo saiba a tratativa de Deus para com os seus inimigos não é boa não é boa e Davi está falando o senhor são teus inimigos trate-os dessa maneira quebre seus dentes vira-os os queixos é essa a tratativa do senhor contra os inimigos mas para os seus o que nós vemos a salvação é do senhor do senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção em Jonas 2.9 diz ao senhor pertence a salvação é ele quem pode nos salvar é ele quem pode nos libertar é ele que pode nos perdoar então corra a Cristo a salvação pertence a ele ele que morreu pelos seus pecados creia nisso corra até ele e você que já creu você que já confiou no senhor Jesus Cristo compreenda isso entenda de uma vez por todas Efésios 1.3 abram comigo Efésios 1.3 comecinho do livro de Efésios após a saudação Paulo diz bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo olha isso irmãos Paulo está falando a respeito de quem? ele fala que nos tem abençoado ele está falando a respeito de si e dos Efésios ele está falando a respeito de si dos Efésios e de nós os que realmente cremos nós temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus se você está em Cristo Jesus você está sendo o que? abençoado as aflições que você está levando que você está suportando as tribulações as provações isso daí é simplesmente uma tratativa de Deus para que você aprenda a se sujeitar a ele e não cair mais em pecados dos quais ele tem falado para você não cair sujeite-se a ele recorra a ele dependa dele e entenda a salvação vem dele por pior que tenha sido o seu pecado por piores que estejam sendo as consequências do seu pecado recorra a Cristo não fuja dele não fuja dele é essa a questão irmãos o que acontece na salvação é algo tremendo irmãos quando nós vamos pregar o evangelho nós vamos anunciar o evangelho de Cristo nas ruas nós anunciamos o que? você é pecador volte-se para Cristo porque a ira dele está sobre sua cabeça olha isso é como se Deus estivesse com a espada estendida encostando no pescoço do pecador e falando venha para mim se você foge você morre venha para mim e eu abaixo as armas por que? porque Cristo já levou sobre si os nossos pecados ele já pagou com o seu sangue a culpa dos nossos pecados então amados irmãos creiamos creia por piores que estejam sendo as consequências do seu pecado volte-se para o Senhor pecou? arrependa-se arrependa-se a ordem é não pegue mas se você pecou nós temos advogado junto a parte de Jesus Cristo justo arrependa-se e diante as coisas com os seus pecados fala Senhor como tem crescido o número dos meus adversários me ajuda na minha mente está vindo muitas vezes não há salvação para ele mas depois disso recorra ao Senhor Senhor Tu és o meu escudo e depois descanse no Senhor fala Senhor agora eu posso entrar a cabeça no Taviceiro e saber que Tu que Tu resolves todos os problemas todos os meus problemas são resolvidos em Cristo amém irmãos todas as consequências do pecado são resolvidas em Cristo descanse nele porque dele vem a salvação a salvação pertence ao Senhor não escolha os pecados que você vai apresentar a Cristo apresente todos renda-se completamente arrependa-se por inteiro volte-se quebrantado diante dele é isso é isso vamos abrir o último versículo em Isaías 57 versículo 15 por incrível que pareça esse versículo está gravado numa numa das paredes da igreja universal do Brás uma vez eu estava passando por lá e li esse versículo e por incrível que pareça esse versículo naquela ocasião mexeu muito comigo e aqui é dito o seguinte Isaías 57 15 porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade olha só o qual tem o nome de santo olha as características que são colocadas em Deus o alto o sublime ele habita a eternidade e tem o nome de santo ou seja alguém inatingível como podemos nos aproximar dele não tem como não tem como ele é alto ele é sublime ele habita a eternidade e tem o nome de santo não dá não dá ele é inatingível nós não podemos alcançá-lo não podemos ir até ele mas o que ele diz habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos com quem que eu habito Deus está falando o alto o sublime o que habita a eternidade o que tem o nome de santo ele habita com quem com o contrito com o abatido com o quebrantado com o humilhado é com esse que ele habita é com esse que ele habita então quaisquer que sejam os seus pecados quebrantes diante do Senhor dobre os seus joelhos e fale Senhor tem misericórdia de mim pecador é com ele que ele habita para que? para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos trazer vida dar vida ao espírito dos abatidos dar vida ao coração do contrito para que ele não olhe mais para o pecado dele mas ele olhe para o Cristo que ele seja cheio da vida eterna em Cristo Jesus o Senhor amém irmãos? que o Senhor nos ajude irmãos e nos guie para que conheçamos a Cristo Jesus conheçamos o Senhor nosso Deus e saibamos que você não precisa fazer nada ou você não pode fazer nada se você começar a se arrogar achar que você deve na arrogância do seu coração fazer alguma coisa para surpreender a Deus você está enganado completamente enganado quebrante-se diante dele humilhe-se diante dele esteja contrito diante dele abatido com o seu espírito é com esse é com esse que o Senhor nosso Deus habita amém? vamos covar nossas cabeças Senhor nosso Deus quão maravilhoso tu és ó Pai ó Senhor quão grande salvação temos em Cristo Jesus e quão grande salvador temos nele ó Pai ó Senhor quão miseráveis somos em nossos pecados ó Pai pecamos continuamente meu Deus por meio das nossas ações por meio dos nossos pensamentos por meio das nossas afeições das nossas vontades ó Senhor continuamente estamos pecando diante de ti mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados ó Senhor nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus e hoje nós temos acesso livre ó Pai podemos com intrepidez estarmos na tua presença diante do todo da tua graça para pedir socorro em ocasião oportuna ó Pai socorre-nos ó Deus como se ocorresse da via ó Pai socorre-nos Senhor pois diante dos nossos pecados as consequências dos nossos pecados muitas vezes nós nos desesperamos ó Deus e nos afastamos e nos afastamos de ti ao invés de quebrantar nossos corações caímos de joelho prostrados ó Deus dentro da tua presença rogando teu perdão ó Pai rogando ó meu Deus que venhas lutar contra os nossos adversários a bater ó Pai aqueles que se levantam contra ti contra nós ó Deus os nossos próprios pensamentos os nossos próprios desejos os nossos próprios pecados ó Senhor amado guia-nos ó Pai de modo que o teu nome seja glorificado ó Deus e que nós possamos olhar para Cristo e continuar olhando para Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida ó Deus ajuda-nos ó Pai dá-nos essa graça Senhor para que estejamos sempre dependentes de Cristo Jesus Ele que é o nosso Senhor Ele que é o nosso Salvador Ele que é o nosso Redentor que possamos estar continuamente na tua presença ó Pai em Cristo e pelos méritos dEle nós te rogamos ó Deus Amém Senhor